Oh, vamos sair agora. Como é essa partida? Rapaz, pelo gráfico lá, a chance está contra nós, vamos embora. Você joga Merege? Você joga Merege, né? Você não é bom na Merege? Eu só jogo Merege, né? Eu só jogo. Eu só jogo Merege, mano. Mal você mais joga. E chega mais pra cá, pra perto do João Neto. Ih, ficou todo mundo no bomb. Pera aí, pô. Você vai entrar correndo assim, igual um doido? Você atrapalhou, pô. Errei a smoke. Ah, eu mudei, Guilherme. Eu estou parado. Eu voltei. Não, eu voltei. Vocês são fodas. Pô, está matando meio aqui, ó. Está manchando de novo, de novo. Tem mais de um aqui? Abaixou ele numa câmera. Nossa, velho. Caramba, tem uma bala no meio. Volta, volta, volta. Opa. Opa. Chegou. Gotei. Olha o meu bem. Bezinha, Bezinha. Pega ele aí, pega ele. Bezinha mexeu, Bezinha mexeu. Eles acham que a gente virou, né? Não. Eles acham que a gente virou, né? Eles acham que a gente virou, né? Não. Ih, ó. Tem uma ele agora. Tem uma ele agora. Tem uma ele. Tem uma ele. Tem uma ele. Tem uma bomba aqui, mano. Vai, vai. Vai, sai. Que isso? Ah, bomba... A bala acabou, velho. Calma as balas. Carrega, carrega. Carrega, carrega. Carrega. Pegou uma arma sem munição. Pô, esse... Suivorela é bom, né? Suivorela. Suivorela. Matei três. Matei ninguém. Só miei um. Fui, velho. Volta. O cara é a decoy. A decoy. Parece a A aqui. Um e vinte. Você sabe fazer, velho? Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Fazer o que? Qual? Você tem? Quem mais tem os dois? Achei... Achei na... Achei de A. Achei de A. Jungle e... Tem duas decoy na B. No mínimo, eles estão na dúvida. Cabecinha de jungle. Tem duas decoy na B. No mínimo, eles estão na dúvida. Um e vinte. Fiquei vinte, cabecinha de jungle. Nossa. Morri na liga. Tem um liga. Boa. Peguei um cabecinha. Tropei um aberto. Boa, essa caverna. Tem cospas. Caverna. Boa. Tem um liga. Ah, perdi o liga. Liga, velho. Liga. É o último. Só liga. Caralho. Morre não, modengue. Vamo, calmo. Ele vai subir. Ele vai subir. Já ganhamos de saúde já. Não quero de saúde nem se empagar. Vai morrer, mano. Deixa ele vir. Deixa ele vir. Esconde, esconde. Deixa ele vir. Comeu com a bomba. Vai. Come, 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 come. Come, come, come. Boa. Boa. Tem minha arma aí, ó. Comprar um colete não faz de um de um dano, hein. Nossa, eu vou comprar porra nenhuma, não. Vou ficar aceito. De raiva. Nice, Ronald. Você tá quebrado agora. Opa, coquinha. Suba então, tô matando um. Oxi, vai chegar fazendo tudo? Quebrou um gás. Flashbang. Default. Nice. Vai no CT? Ou caixa de fogo? Ai. Tá aqui no bomba. Nilba, Nilba. Tem areia aí ainda. Tem areia. Bomba tá aí. Default. É o último. Cuidado CT. Tem. É o mesmo cara que ficou vivo no último round. Cabecinha. Liga. Morre não. Tenha tempo. Boa. 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 Se você bota no clutch, eu tô tranquilasso. É o Mordangue. Mordangue mordeu a canela do cara lá. Único problema ali. Mordeu a canela do carinha e já era. Os caras ali, os caras ali ó. Os caras ali ó. A casinha. Eles vendem. Cadê o vinte? O que é? O que é? Oxi. Eu quero. Eu quero. A boca economiza. Oba. O que é que tá aberto? Oba. Batou. Deixei todo mundo cego agora. Caralho. Tomazinho entrou ruxando. Ah, eu nem entrei ainda não. Tá vendo? Caralho, você tá se queimando aí, maluco. Eu vou plantar então. Cai, 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 cai. Tem um bombe aqui. Mercado? Alô, alô, tá vendo? Tem não, tem não. Aí. Tem mercado, hein? Tem mercado? Eu tinha também caído aqui. Ah, você caiu mesmo. Mais um mercado. Só caiu. Alô, alô. Ah, velho. Curta comprar uma alta. Esse cara me descobriu. Onde é que tá salvo? A gente pega uma. Tem um aqui ó. Tem um aqui ó. Tá morrendo. Aqui onde? É, onde eu pinguei ali. Esqueci o nome. Ele. Tem mercado, 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 mercado. Tá, eu tô olhando. Pode deixar. Ó o mercado também. Ih, eu vou morrer. Caralho, eu demorei pra fugir. Ih, eu vou morrer. Novo, nove de vida. Caralho. Tem um AK aqui. O bicho tá perdido. Ih, eu tava em prioridades. Primeiro eu queria ficar vivo. Valei. Tá porra, eu tomei 91 no colete, velho. Eu tava sem colete já. Colete mensal, velho. Tô servo, tô servo. Eles também. Tem jungle aí. Peguei, peguei. Ele tava, ele tava areia em cima. CT, CT, CT. É o último. Fogo, Liu. Aí, jungle. CT ou é jungle, porra? E aí, Junior? Jungle, jungle. Pensei que ele tinha isso de brinca. Pô, esse detalhe é parecido. Mas eu só vim ficar com suas fotos. Beleza. Ele me enganou, ele falou... Pensei que ele tinha passado pelo buraquinho, mas ele não passou. Ah lá, ele. Passou pelo seu buraquinho aí, porra. Ah, cê não quer AK, não? Aí, de brinde aí pra tu, porra. Passou pelo seu buraquinho aí, cê achou que tinha passado quando passou. Aí é duro. Ah, ao invés de cê devolver a arma, cê pegou e dropou no chão, burro. Aí... Não precisamos dela. Era só devolver pra pegar o dinheiro. Seu decoy aí foi meio nada a ver, hein. É, segui o Tomazinho. Seu decoy aqui não valeu a pena, não. Errei smoke. Não, tá na direita. Tá na direita do janelão. Dentro do bombe, dentro do bombe. Mantei três arcos. Volta do jogo, volta. Quem que é o azul? Volta. O direito do janelão, talvez cê mata. Eu vou pegar a arma, mano. Eu vou pegar essa arma. Caramba. Encurralada. Segurando. Uhum. Aconteceu. Estamos encurralados. É uma arma só. Vai do Chico, sei lá. Caramba. A é nossa, hein? Tô na A que A é nossa Tem mais um, tem três A Tem não, tem não Tô indo na A Não, mas o jungle não é Ah Tá jungle ali, tá jungle Eles estavam onde Eles pegaram essa W Tá de óbvio Eu tô indo Eu tô indo, eu tô indo Deixa eu pegar o Hernando jogar Ah, esse barulho, que merda Ele tava aqui? Ai, tá aí Boa Liga, liga Peraí, deixa eu taca a granadinha Planta, planta, planta Boa Que time bom, velho Assim que faz Ah, errei Não aceito o drop É Dropei, dropei Tem grana demais Morrei ali no meio Não, pô, que isso Tipo isso Eu quero essa convicção, mas não desse jeito Matei a areia, matei a areia Que isso, morri Morreu no meio, velho É, ele avançou e tinha jungle Isso Em cima da caixa Desceu Tá em cima da caixa Tá em cima da caixa Aí, tá morto em cima da caixa Morreu, Tomazinho Ct, ct um Dois 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 Ó Sua bunda tá sangrando Olha Sua bunda tá sangrando Eu gravei a sua bunda sangrando ali, filho Você se lascou Se lascou Tá gravando essa carnita Claro Será que a gente Posso mesmo tudo aí? É, ué Eu vou postar tudo, não vai sobrar nada, não vai passar nada. O Baldo, você votou pra mudar ou pra não mudar a bandeira? Você não mudou? Dois. Na areia alta. É só um conservador demais. Vamos virar? Toma essa bomba aí ô falasteiro. Olha o frasteiro aqui, é um Amos. Ele é um Amos. Ahn. Ai. Caralho, onde é que foi? Du liga. Du liga. Ai, cadê o seu Juju? Vai bem, vai bem, vai bem, vai bem. Ai, vai bem, vai bem, vai bem. Ai, né. Pode. Ah, 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 ah. Vai ter que ali. Ah. Oh. Ah. Oh. Smoke mercado. Nossa, eu não sou pra fazer esse smoker. Mercado. Nossa. N. Nice. Olha lá, olha lá. Pode ter L, hein. Pode ter L. Eu matei ele e sou smoker. E aí ó, ele te viu, ele te viu. É, eu vi ele também. Cuidado, se ele passar ali, até chegar lá ele defusa. Onde é que tava? Ih, eu não sei, eu plantei, eu não sei. Aí, eu falei e consegui. Foi mal, foi mal, foi mal. Você foi pra muito longe, se ele passa, você não vê, dá tempo. Vacio meu. Putz, perdi o round. Nossa senhora, tô fechando a água. Caralho. Caralho. Tem um jungle miado. Aí cê fudeu. Ele vai pegar minha arma, ele vai pegar minha arma. Vai não, vai não, tô aqui. Tô aqui. Pegou. E agora? Agora cada um. Entra, entra, entra. Mais um. A jungle. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, mano. CT. Essa arma é roubada demais, mano. Que perto demais. Ele também abre. Ele tá de alfa, viu? Agora é outra alfa. Outra alfa aí. Você viu? Você viu. Roda com ele na casa. Ah, errei os tiros, velho. Não acredito. Valeu, valeu. Vai dar for space, ó. Tá pra cá. Merda. Tá, pode. Vou pedir uma pizza. É sério. Pizza? Tá. Eu quero pizza, velho. Eu quero pizza, velho. Eu vou comer coisa melhor. Acho que vai ligar ainda. Tem coisa melhor aqui. Não, quem tá ganhando? Deixa eu ver. Angelos, paldo do ar. 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 Tem pelo menos uns três. Três ou quatro na AI, né? Tem muita gente vir. Tem muitas molotovs. Quatro molotovs. Vamos entrar bem rascados? Tá. Mano, relaxa. Afinal, já morreu um. Tá meado. Boa! Dois já foram. Bora ver, Bora ver. Liga, liga 1, tá? Dudu não saiu, vai entrar com a granada na mão, porra. Demato. Tem um ainda. Não, errei. Mercado. É dois mercados, eu acho. É um, só tinha um. Se esconde. Cuidar com a cabeça do velho. Tá abrindo ainda não. Olha ele, 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 ele. Agora você esconde. Não tá morto, não tá morto. Boa. Agora você esconde. Ganha tempo, ganha tempo. Calma, calma, silêncio. Choo, choo, choo. Tá bom. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ah, quase. Não, merecido. Quase, quase. Aí sim, fi. Clash do Mudengs. Troca, troca aí. Ele foi pro caralho. O João João deu pro Tomazinho, Tomazinho deu pro Jorninho. Delícia só. O que vocês tão falando aí? Oh, foi mal. Caralho, velho. Liga, liga. Dois, dois, três. Vai. Tá mais um liga. Noooo. Capiturado. Ligação também, ligação também. Ligação, ligação. Ligação e liga. Deu nem graça. Não, 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 não. Sai, sai. Ligação. Ai, Dudu. Tô entreiado. Ló. Quem aqui manda, Jujô? Ou apaga fogo? Apaga fogo. Beleza, vai apagar seu fogo lá. Uiii. Sai fora. Não, 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 não. Que isso? Não, 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 não. Eu falei do outro. Dado anterior, um deu pro outro, outro deu pro um. Tô dizendo, porra. Não vale nem chamar pra jantar. Apaga o fogo. Ih, já foi um pro caralho. Ah, mentira. Já morreu, apagou fogo não. Pegou, faz fogo aqui o negócio. Ai, caramba, fiquei cego. Morre não, morre não. Ei, caralho, ai, caralho. Que isso? Puta que pariu. Eu caí. Eu caí na hora que eu fui jogar essa porra. Mas ela quicou muito, ela bateu não sei lá onde. E eu só ouvi ela tum tum tum. Ai, velho, tô fazendo merda. Fogo. Flapbang. 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 Eu matei o mutang, velho. Eu matei... Palácio, palácio. Eu matei o hipopótamo. Eu matei o hipopótamo. Mata, 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 mata. Ai, filho. Não. Ah. Eu fui jogar granada, eu tava em cima do Tetris lá. Aí na hora que eu soltei, eu tava caindo. Eu caí. Aí ela quicou na sua cabeça. Eu já usei essas duas vezes já. O cara claramente mirou em mim, mano. Tadinho do hipopótamo. Tá gravado, filho. Eu tenho prova... Eu tenho prova. Não vai se incriminar lá. Vai ser... Como é que é? É crime contra os animais? É... É... É crime ambiental, po. É A? É A? É A? É A. É mais um lá, né? Liga. Muito rápido, muito rápido Pode ter dado volta o CT, tá? Esse cara, eu acho Eu tô no B aqui É tapete Eu tô aqui, eu tô aqui Você desce aqui, ô mano Vai perder meu colete, não, galera Novo de vida, mano Bombe aí Ah, acabou as balas Tá miado, tá miado É a bomba, a bomba tá na B Tá no bomba aí, tá miadaço Só matar Ah, bote 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 Ah, Jesus Que povarde Mil com nove de vida e seis de clonete Sacalade Foi só a Hs Eu te pensei e aí ó ó tem tapete morri deixa ele pegar minha arma não tava minha arma mas é tudo tudo bem tudo bem pegar minha arma vai ter um armado tapete tapete tem mais boa eu quero a bomba tá aí né o cara entrando ali doido nas costas do comentando por trás do modelo não me ajudou vocês vão precisar um animal de comprar ação da diversidade e adesiva agora da diversidade eu vou lançar agora eu vou lançar de uniforme ou alguma coisa assim não lançou agora não mas já é falácio falácio 1 mei mei cuidado liga aí entrando bombear vixi vira bomba ai meus pênis eu vou lançar do liga vai vim do meio a camãe também tá doido ah merda liga tem um vang e um sonho a porto ai um cavalo a bolsão e você não tirou um sino do bolso e jogou lá e eu aviso oi eu não saí da missão eu já vou acompanhar aqui e assim nossa é um cara egoísta egoísta sai vocês de todos eu saí de comendo de ouro preto que monta já pra mim nossa que barro que tá no inimigo malgado taverna ai nossa tô lendo ela não deu ai merda a única arma que tem mira é eu eco eco vamos fazer um todo mundo aqui na bora oi 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 palácio era todo mundo ao A ninguém foi A não tá quase todo mundo ao A só o fim pra ver o balde se mata ai tá todo mundo ao A o balde eu acho que você deve ficar escondido Opa opa pera ai tem alguém na B ainda voa bandendo aqui até agora mano bomba oi 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 Você vai guardar a pistolinha? Boa balta, boa Não, e daí você tá mexendo com o psicológico do time inimigo, senhor Eu nunca vou mexer Vamos ficar tudo abalado agora Um hipopótano em cima do armário é difícil de achar Boa bala Olha aí Você fodeu Você fodeu Essa pistola era sua? É É porque Tchau Matei um O cara tá quente com essa arma Vem caverna Tem B Tem B Essa minha decoia aí, mas alguém bangou Não, eu vi o cara pulando aqui pela parede Era rato Falasse, falasse, matou, matou Dois cavernas Vira bomba? Meado Ainda não vi uma bomba não CT, 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 CT Vou CT rápido Ataque de ataque Vou CT Vou, vou, vou Não, eu que tô CT Não, tem aqui, tá aqui Tá aí, ó É isso Boa Nice, nice Só eu Só eu Meu Deus Vou pegar a boa Bom, deixa eu ver se é um skin É um skin, viagem não Não, 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 não Não, não, não 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 Toma Pega a pele da parede Ah, os cara tem três lá Matei Veio que te matou Olha Estou pra lá escondido Tô pra lá escondido Tive um terno 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 Tive um rato, viu? Ah, nem por dentro Me lotou o barco E aí E aí Bombar E aí E aí E aí E aí Cuidado aí Carroça Onde é que tava último? Tá aqui, tá aqui, defusa, defusa Aqui, o cara tá aqui comigo Porra, defusa aí Respira Respira que nós estamos Estão rodando Relaxa Mudei aqui com Mudei aqui com 3 de vida Lá na mão do normal Você ofereceu a minha alpha pra ele Você quer a alpha aí na mão do Malta aí? Sacadeira Eu não, pequeno Eu não, pequeno Eu não Hahahaha Palácio É palácio, palácio Já cá Nossa senhora Tchau Cadu isso? Cadu isso? Cadu isso? Pera aí, pera aí Não, morre não Tô na B ainda, viado Calma, dá tempo Vai, corre, corre Vai, vai, vai Clutch, clutch Se chegar ele vai acabar de plantar Aí, ó, aí, ó Toma um tiro Um tiro mata Vai falhar onde? Brasil E aí E aí E aí E aí Joga muito, cara Você joga muito É, craque na direita Fala que a gente tá jogando É, ganhemos, viado Uuuu, eu sei Hoje é dia de vitória, hein Hoje a gente tem que até quase mil meios, jogando Né, eu vou jantar agora Tem que sair que eu tá ganhando Tem que sair, tem que sair, tem que sair Não, saideira, pô, saideira Esse espinha vai entrar aí, ó É, eu saio e entra aí o próximo aí, o Bruninho Cruzeiro acabou, Lourdes É, o Cruzeiro É, o Cruzeiro Lula Lulão Lulão